Pra quem veio de Marte e não sabe quem é Pablo Marçal, o Pablo é um dos maiores nomes do mercado digital brasileiro, responsável por centenas, centenas, centenas de milhões de reais faturados aqui na internet. É dele, inclusive, um recorde. Ele faturou 100 milhões de reais em uma única campanha de marketing digital. Pra falar a verdade, desde que as eleições chegaram, é quase que unanimidade que o Pablo se tornou o maior nome do mercado digital brasileiro. E eu tô dizendo tudo isso para começar a defender a minha tese. Esse cara sabe exatamente o que ele está fazendo quando ele se candidatou à prefeitura da cidade mais importante do país. Ou seja, o maior erro que qualquer adversário político do Pablo pode cometer é justamente subestimá-lo. Eu me chamo Icarit Carvalho, trabalho há 11 anos como copywriter profissional. Isso significa que a minha profissão é basicamente produzir e trabalhar a atenção aqui dentro da internet. É pessoal, o Pablo, eu já fui aluno do Pablo em dois ou três projetos. Fui aluno do Icarit também, então todos os dois têm muita credibilidade. E quem acha que o Pablo tá brincando, não. O Pablo tá levando muito a sério essa missão dele. Eu já coloquei aqui no canal o vídeo da cidade que ele tá construindo lá na África, se você quiser assistir. Vou deixar fixado aqui no comentário e vamos continuar aqui, escutando aqui o Icaro. Nos últimos anos foram mais de 200 mil alunos atendidos, mais de 230 milhões de reais faturados, ou seja, eu entendo um pouquinho disso que eu tô falando. É verdade, pessoal. O que é isso? da estrutura de comunicação que o Pablo Marçal tem hoje, catapultando a sua imagem pelas redes sociais. Ele não só sabe muito bem o que tá fazendo, como ele investiu muita grana nisso, e ele sabe exatamente quais são seus objetivos. E o principal, um cara que já fez muito dinheiro. Não é um aventureiro que tá testando uma teoria. É um cara que já fez centenas de milhões de reais com o próprio trabalho. É verdade, pessoal. Se você analisar os números do Pablo aqui na internet, o Pablo tem mais audiência do que muitos canais de TV que a gente vê hoje em dia. Você vê ele no Roda Vida, ele teve mais audiência do que todos os outros candidatos. Então, o Pablo é um fenômeno digital. O Pablo é um fenômeno digital. Encontram essas pessoas e apresentam quem nós somos, o que fazemos, que problemas resolvemos. Isso faz com que as pessoas queiram ficar nos nossos canais. E por fim, anúncios de aquisição. O grande objetivo é fechar uma venda. E o Pablo Marçal domina cada uma dessas etapas. Uma única diferença. Na etapa da conversão, ao invés dele vender algum curso pra você, ele conquista o seu voto. O que é novidade, terreno desconhecido pra todos os candidatos? Pro Pablo, é só mais um dia de trabalho. E se você já entendeu que o que coloca dinheiro no bolso desse cara é a atenção, agora você tem ideia de quanto dinheiro vai entrar no bolso dele concorrendo à prefeitura da cidade de São Paulo. E quando eu digo que é dinheiro de graça, é de graça mesmo. É só dar uma olhada em quantas matérias, jornais, tirinhas, exibições em portais, as entrevistas exigidas. Em todo lugar, você só encontra Pablo Marçal. Ou seja, pra falar a verdade, Pablo, eu e você sabemos exatamente quanto dinheiro existe nesse pixel de remarketing que vocês estão alimentando aí. E não só no pixel de remarketing, pessoal. Mas se o Pablo fosse pagar todas essas matérias em jornais, em revistas do país todo, quanto ele teria que gastar em dinheiro pra ter toda essa publicidade que ele tá ganhando gratuitamente, que os jornais estão fazendo pra ele. Então, só aí ele já ganhou milhões de reais só de publicidade grátis. E quando ele instalar o pixel de remarketing nessas matérias, nessas pessoas que pesquisaram o nome dele, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Talvez pro Pablo não ir pro segundo turno ou perder a seleção seja 10 mil vezes mais lucrativo pra ele. Mas eu acredito que ele tem o propósito de ser prefeito de São Paulo e eu acredito que o foco dele, no momento, é ganhar essa corrida pela prefeitura de São Paulo. E é por isso que eu digo que, mesmo perdendo, o Pablo ganha. Se ele perder de cara, não for pro segundo turno, e daí ele apareceu pro Brasil inteiro, ele tem centenas de milhões de pessoas observando o nome dele. Depois é só ativar o remarketing, fazer algumas campanhas e vender o seu curso para milhões de pessoas. Mas e se ele vai pro segundo turno? Se ele vai pro segundo turno, ele se confirma como um candidato viável, ele aparece no segundo turno disputando ou com Nunes ou com Boulos. O país inteiro continua falando dele. Ou seja, essa tensão se multiplica por mil. E se ele perder, daqui a dois anos ele concorre de novo pra deputado federal, pra senado e repete a mesma estratégia. Ou seja, ele já entendeu. Ele já entendeu que a cada dois anos ele tem dinheiro grátis esperando por ele a cada eleição. E é nessa hora que a esquerda e os seus principais adversários, eles confundem tudo. Eles ficam irritados porque não entendem a estratégia, porque não sabem como viralizar, porque ele está no Trend Topics no Twitter desde o início da corrida eleitoral e eles simplesmente gritam. O Pablo é um conte, o Pablo é um façante, o Pablo é o padre Kelman da internet. Mas a verdade é que a estratégia de comunicação do Pablo está anos luz de qualquer concorrente e mesmo os candidatos que já estavam acostumados a apostar na força das redes sociais, eles percebem de cara a diferença do poder dessa estratégia. Vocês lembram daqueles antigos supostos grupos de robôs do Bolsonaro? Na minha opinião, aquilo se parecia mais com um monte de grupos de WhatsApp, todos ligados em automações, alguns perfis verdadeiros, outros falsos do Twitter. E aí você disparava e propagava naquele monte de grupos todo tipo de mensagem. E tem gente que diz, o Pablo usa isso daí. Não, a estratégia que o Pablo utiliza é completamente diferente. Ele se inspirou nesse cara daqui, Andrew Tate, o americano que em 2022 foi o nome mais buscado no Google no planeta Terra inteiro. Só pra você ter ideia, ele despancou o Justin Bieber e o próprio presidente dos Estados Unidos. Isso com um detalhe, Andrew Tate não tinha mais nenhum perfil, ele perdeu todas as contas nas redes sociais, ou seja, mesmo sem uma única conta, ele foi a pessoa mais buscada do mundo. E quando os jornalistas e a mídia olhavam esses números, eles não entendiam nada. Eles reproduziam coisas sem sentido do tipo, ele é muito polêmico, ele é muito machista, por isso que ele está sendo buscado. Mas a verdade é que só com quem trabalha com a internet sabia o tamanho da máquina que o Andrew tinha construído. Ele revolucionou a maneira de pensar em distribuição de conteúdo, começou a contratar e pagar pessoas para impulsionarem os seus conteúdos na internet. Isso significava basicamente adolescentes e subempregados que começavam a receber dinheiro para fazer recortes e distribuir nas redes sociais. E o Andrew pagava de todas as formas, ele pagava por visualização, por campanha, por lançamento, ele fazia um ranking interno, fazia os editores concorrerem entre eles. Ao final, aqueles que fizessem a melhor pontuação recebiam prêmios de dinheiro, podiam visitá-lo na sua casa, recebiam indicações de clientes. Essa estratégia do Andrew fez um barulho no mercado digital americano e em algum momento ele chegou aqui no Brasil. Essa estratégia do Andrew, que o Paulo está usando, o Reuter também usa, é uma estratégia que, para mim, revolucionou a produção de conteúdo, porque milhares de pessoas estão trabalhando de graça, tentando ganhar ou esses concursos, ou tentando monetizar nas plataformas coisas como o YouTube, o TikTok, o Kod, através de visualizações desses vídeos. Então, em vez de você colocar a sua cara e se expor e tentar construir o dia, não. Você vai utilizar o rosto de uma pessoa que já é conhecida, então a chance de viralizar, de crescer perfis é muito grande e é um jogo, para mim, ganha-ganha, que você vai ganhar utilizando a imagem da outra pessoa e a pessoa também vai ganhar, porque a imagem dela vai ser muito mais conhecida. Quando chegou ao Brasil, Pablo Massal conheceu esse modelo. Pablo tomou conhecimento da estratégia do Andrew e, rapidamente, ele decidiu aperfeiçoar o modelo, dar uma olhada na explicação que ele mesmo dá sobre como é que o modelo funciona aqui no Brasil. Tem 4 mil pessoas que estão em um campeonato de corte e, nesse campeonato de corte, eu pago um dinheiro até relevante para esse pessoal por visualizações. Eu falei, vamos fazer esse aqui, porque eu modelei um cara, um americano, que fez isso e explodiu na internet. Ele foi o cara mais pesquisado do mundo na internet. E aí eu falei, vamos fazer esse rolê. Comecei a apagar as primeiras competições, só que só tinha vídeo bonzinho, cara. Então, tipo assim, vamos fazer isso aqui, bonitinho. Não viraliza. Mas eu estava aparecendo em tudo, só que com pouco comentário e pouca curtida. E a galera começou a me perguntar, Marçal, você vai apagar a gente por conta dessas visualizações de coisas negativas. E eu falei, o que é negativo? E comecei a ver a pancadaria, né? As visualizações polêmicas. Não, muito maior. O que é isso, cara? Tem vídeo com 40 mil comentários. 40 milhões de visualizações. Aí eu falei, aí eu chamei meu time e falei, cara, é isso aqui que eu tenho que pagar. Eu não vou pagar o que eu estou bonzinho. Eu quero isso aqui. Uma vez que essa rede esteja montada, todo passo do Pablo tem um único objetivo, gera cortes. Por isso que ele troca de boné, troca de roupa, está sempre diferente em cada debate que ele participa. Por isso que ele protagoniza cenas engraçadas ou deprimentes, do tipo tentando exorcizar o Boulos com a carteira de trabalho. Eu particularmente achei muito engraçado. E é por isso que é impossível concorrer com essa estrutura. São milhares e milhares de adolescentes ociosos compartilhando o conteúdo enquanto você não para de produzir. E o resultado está aqui. É só dar uma olhada. Se você somar o número de publicações de todos os candidatos, não chega a metade das publicações que o Pablo está fazendo sozinho. Isso faz o Pablo viver uma espécie de realidade paralela. Ele não responde aos entrevistadores, ele não responde aos candidatos. Todo evento que ele participa tem como única função alimentar o seu mundo paralelo. Um mundo de cortes e de distribuição onde, fora da televisão, Pablo Marçal aparece mais para cada brasileiro do que todos os políticos juntos reunidos. E agora é só somar tudo isso que eu te trouxe aqui nesse vídeo. Um candidato jovem com propostas completamente diferentes que enriqueceu e que entende a dinâmica das redes sociais. Ele ataca o sistema, a velha política e diz que vai resolver tudo em pouco tempo. Ele conta com um exército de jovens que passam o dia inteiro promovendo e distribuindo a sua mensagem. Enquanto isso, seus adversários dizem que é melhor ignorar, que é melhor não falar o seu nome, que é melhor não trazer vitrine para louco. E aí eu te faço uma pergunta, essa história lembra a história de alguém? E é por isso que eu te digo que nós já sabemos como é que esse filme acaba. E é por isso também que eu te disse lá no começo do vídeo, ainda que perca, Pablo Marçal foi o grande vencedor dessas eleições de 2024. Onde o piso? Então pessoal, como a gente pode ver, o Ícaro detalhou muito bem a estratégia do Paulo. Eu acredito que o Paulo possa realmente ganhar essa eleição no primeiro turno. Eu vou deixar o link do canal do Ícaro fixado aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve no canal, ajuda esse trabalho a crescer. Se inscreve lá no canal do Ícaro. E se você acompanha o Paulo, vamos compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. A meta desse vídeo é mil likes, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.